Olá, boa tarde, estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Muito bom estar com você nesse sábado e recebendo aqui um dos maiores especialistas do mundo em poluição ambiental. Uma honra receber o professor da USP, Dr. Paulo Saldiva, titular de patologia pulmonar da Universidade de São Paulo, coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, pesquisador e professor do Departamento de Saúde Pública Ambiental da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Além disso, é ciclista, corredor, toca gaita. O que é mais fácil fazer disso tudo? Olha, o mais fácil é você fazer tudo o que a gente gosta, quer dizer, você deve saber melhor do que eu. A pergunta que você faz na sua vida é se você ganhasse a cena acumulada, o que você ia fazer no dia seguinte? Se for a mesma coisa? Se for a mesma coisa, estamos no caminho certo. E eu tive o privilégio de poder orientar a minha vida para isso, para poder fazer as coisas que eu gosto. Eu nunca fiz nada com razão, mas simplesmente eu me deixei guiar a minha vida inteira pelo o que eu vou fazer, com quem eu vou casar, com quem eu... Tudo é amor, né? Então, eu acabei me dedicando a fazer pesquisa e eu gosto muito de São Paulo. Então, eu sou asmático, não tem aquele negócio que o indivíduo que é meio esquisito vai ser psiquiatra, né? Não gosta de apertar a bochicha de criança, vai ser pediatra. Então, tem o médico, o curador, que se trata primeiro. E eu, toda vez que mudava o ar da cidade, eu sentia que eu ficava doente. E por aí eu fui estudar a cidade, o fato de eu ter perdido uma hora para chegar aqui, num trânsito infernal. Você veio dizendo que se estivesse vindo de bicicleta, chegaria mais... Muito antes, mas isso, veja, o trânsito São Paulo não é uma experiência de elevação espiritual, né? Está longe disso. Então, você acaba ficando nervoso. Então, a dinâmica da cidade, o tempo que a gente perde sentado, sem para lugar nenhum, a violência, quanto a gente perde de sono para poder chegar no serviço, perdendo... Tudo isso interfere com a saúde da gente, né? Então, eu resolvi estudar isso. Como é que o urbanismo... Como essas cidades dos países em desenvolvimento, né? Que tem um centro, uma periferia e uma subperiferia. Como é que é viver nesses três segmentos? Interfere com a qualidade de vida. Tem uma brincadeira até, para ser mais curto, que você saindo do centro de Londres e indo para a periferia, não é só São Paulo. Você perde um ano de expectativa de vida para cada duas estações. Quer dizer, à medida que você vai chegando na periferia, as condições de acesso à saúde, as condições da pessoa se cuidar, a qualidade dos serviços vai caindo e isso interfere com a qualidade de vida das pessoas. Agora, por que você acha que São Paulo chegou nesse caos, assim, da questão da poluição, da dificuldade do deslocamento? Foi um crescimento desordenado da cidade? Isso foi, mais ou menos, um crescimento explosivo, né? Nós tivemos orgulho que a cidade que não podia parar, né? E foi crescendo... Veja, teve um período em que São Paulo crescia um milhão de habitantes por ano. Era como construir uma Campinas ou quase uma Campinas por ano. Você não consegue dar planejamento, você não consegue organizar as coisas. E aconteceu uma coisa interessante, né? O centro onde tem serviços foi se despovoando. Então, tem bairros, Moema, aqui perto, perto da Faria Lima ou perto da Berrine, que era um monte de casinhas que, de repente, viraram grandes empreendimentos. Então, vira um deserto e as pessoas vão ter que se mudar para lá, porque o custo do terreno do aluguel sobe vertiginosamente. Então, cada vez mais, você vai tirando as pessoas de onde tem infraestrutura. Vai expulsando do centro que tem metrô, que tem ônibus, que tem... Educação, tem melhor segurança. Eu me lembro que tinha escolas grandes no centro de São Paulo, que cabiam dois mil alunos, tinham oitenta, noventa alunos, porque ninguém mora lá. Ninguém mora lá. Mas não é só isso. Você pega um ponto de ônibus na Paulista e pega um ponto de ônibus na periferia. Tudo vai deteriorando, né? Então, isso interfere com coisas muito subjetivas, como autoestima, a falta de uma vegetação. Não é à toa que hospitais têm verde dentro, né? Quer dizer, não é só uma questão de estética. A estética influencia fisiologicamente com a gente, produzindo hormônios. Aquela ação de bem-estar é acompanhada de uma reação anti-inflamatória. O fato de você não poder caminhar em calçadas que não existem, as pessoas se confinam. Isso é uma tristeza para mim. Eu voltei recentemente de Nova Iorque, fui dar palestra lá. Uma das coisas que eu mais tenho inveja de ver, uma cidade como Nova Iorque, é a quantidade de gente nas calçadas, porque as pessoas andam, caminham, né? Então, elas se apropriam da cidade. Aqui tem a questão da violência e não tem calçada. Você, um idoso, não precisa ser... Você tenta andar por regiões do centro da cidade ou da periferia, ou se o ciclista sofre isso, mas o pedestre também. Você está andando, aí você não tem faixa para atravessar. Você chega num ponto que você não pensa a cidade como alguém que pode andar, né? Se apropriar da cidade. Pois é, aliás, se você for olhar, a maior causa de acidente de trânsito em São Paulo é queda da própria altura em calçada esburacada. Não é acidente de moto, não é atropelamento. Se você considerar a locomoção a pé como um meio de transporte, você vai ver que ainda mais pessoas que já têm um problema de articulação, um problema de equilíbrio, uma certa fragilidade muscular, elas não aguentam essa superfície lunar que a gente caminha cheia de crateras. Mesmo para atravessar o nosso cartão postal principal no estado de São Paulo, que é a Avenida Paulista, se você não tiver boa condição física, você não atravessa de uma vez só. Porque tudo é feito para você. A lógica ainda é, na nossa cidade, a lógica do automóvel. E isso, de alguma forma, penaliza o pedestre, penaliza o fato de a gente poder usar a cidade como um espaço de convivência. Tem muito pouco espaço de convivência no nosso meio. Ainda tem a questão da iluminação, não é, Paulo? Tem. Você tem lugares que é tão escuro que isso dá medo, não é? Ou o excesso que te impede de dormir. Sabe que para você aprofundar o sono, não tem que ter luz, muita luz. Porque senão existe a inibição de um hormônio chamado melatonina, que, entre outras coisas, regula a nossa pressão arterial e qualifica o nosso sono. Então, às vezes, a iluminação excessiva te leva a uma distúrbio na qualidade. Você pode dormir o mesmo número de horas, assim como o ruído urbano. O ruído urbano, a gente está conversando, mas qualquer ruído aqui, a gente não está ouvindo, mas porque o nosso córtex cerebral filtrou. Mas se você colocar um microfone aqui, por isso que ninguém pode falar nada. Por causa que nós estamos, o microfone não tem essa capacidade de filtrar seletivamente. Mas a nossa córtex, o nosso órgão aditivo sente. Então, se você está dormindo num lugar, o São Paulo tem um basal de 30 decibéis, 35. Isso significa que você não vai aprofundar muito o sono. Resultado, você não produz os hormônios que deviam, você levanta com uma sensação de cansaço maior. Além de você dormir menos horas, você dorme pior. Pelo barulho, por essa iluminação excessiva. Iluminação excessiva em alguns pontos. Você tem uma dificuldade, às vezes... E sabe o que você pode fazer para melhorar a tua expectativa de vida? Se tiver mais de 60 anos, compara as coisas que os médicos sempre falam. Deixa de fumar, tira gordura, deixa de beber, pratique esporte. Tudo isso é importante, mas sabe o que mais faz diferença? Manter relações afetivas e amorosas. Então, por isso que o indivíduo... A nossa vida está tão louca que você acaba fazendo toda a sua socialização no emprego, aí você aposenta. Aí você vai cinco vezes no submercado comprar coisas, você vai no médico e chega duas horas antes para conversar, porque você perdeu a tua relação. Não vai tirar pressão no posto de saúde para poder sair à noite. E para ficar... Então, é isso que mostra que você... Então, lembra que sempre tem aquela história da pessoa que morreu um, o outro veio buscar. Não veio buscar nada, o outro está em algum lugar, preocupado com outras coisas. É que você tem alterações hormonais que, de fato, vão fazer com que... Se você tem um... O teu sistema imune cai por causa da depressão, pela perda. Se tiver um tumor incipiente, ele se manifesta. Ou então a tua pressão arterial aumenta. Então, de tudo que você pode fazer hoje, se você está ouvindo... Quem estiver ouvindo a gente tem mais de 60 anos, saia para visitar teus amigos e mantenha um vínculo de relações para você se sentir amparado por uma rede. Por isso que as associações religiosas, clubes, atividades associativas... Bairro e terceiridade. Bairro e terceiridade são muito importantes para você não ficar sozinho. Interessante isso, porque a gente fala tanto isso na educação e é legal ver a ciência médica também tendo essa percepção de que a convivência é algo fundamental, não é? Fundamental. E é engraçado que, mesmo uma cidade de milhões de habitantes, ela não favorece a convivência. A gente vive um isolamento coletivo. Você entra no elevador... Ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Você está no teu prédio, você não sabe o nome do teu vizinho. E esse sentimento, digamos, de isolamento é que leva, às vezes, no momento de dificuldade, há uma desesperança e esse sentimento de desesperança é que a gente sempre foi muito treinado desde o tempo do Rockefeller, que fez um monte de escola médica, foi um grande benemérito, mas ele também fabricava, produzia petróleo. E o segundo produto do petróleo é remédio. Então, se montou um esquema de você fica doente e trata com remédio. Só que isso não cabe mais. Quando você sabe que convivência... Você não vai prescrever conviva oito horas... Tome uma convivência cada oito horas, durante 15 dias. Isso significa ordenar a vida dentro de valores mais profundos, mais importantes, e que esse ritmo que a gente se impõe numa cidade, que, inclusive, é difícil de andar, nos põe. Então, a cidade hoje é mais do que a poluição. Embora a poluição seja um grande problema, a saúde tem que interagir com outras áreas que não são mais clássicas da saúde para resolver a questão. Você acha que o médico está preparado para isso hoje? Não, de jeito nenhum. A educação médica hoje ainda vai no modelo que foi idealizado pelo relatório Flexner, usando o final do século XIX, que baseava a medicina na ciência. Quer dizer, estamos num contexto onde você estava descobrindo vacina, desenvolvendo as primeiras drogas efetivas, o sanitarismo. Então, havia uma lógica, o positivismo contiano, permeando as coisas. E hoje, certas... Vamos pegar o seguinte. A segunda maior causa de câncer de pulmão é a poluição do ar no mundo. O cigarro, você tem escolha. A poluição, não. Não, você não pode ter escolha. Então, depende de políticas públicas. Isso envolve transporte, aliás, combustível, planejamento urbano. Então, a saúde tem que dialogar com territórios que não se resolve com vacina, nem com remédio, nem com ambulatório, nem com hospital. Na medida que você entende que quanto maior a cidade, maior a incidência de doenças mentais, com ansiedade, distúrbio bipolar, depressão, esquizofrenia, aumenta linearmente com a população. Não dá para explicar a atenção à saúde mental sem você pensar a forma como a gente organizou a cidade. O Paulo, a gente fala muito de depressão agora, quer dizer, a doença do século, as pessoas são mais deprimidas. Isso está acontecendo agora mesmo? Ou antes isso existia e nós não sabíamos diagnosticar? As duas coisas. Eu acho que, primeiro, a gente confundia isso com melancolia. Inclusive, aquela história do indivíduo que perdeu alguém, bebia até cair. Isso é porque ele não aguentava conviver com a depressão. Então, o álcool, as drogas, é um caminho para antidepressivo, para o indivíduo que apagar. Para relaxar, para apagar, para esquecer. Agora, o que eu suspeito é que a gente foi programado para ter um nível de mediadores, tipo serotonina, que são estimulantes da nossa, digamos, de jogar a gente para cima. E você esgota. Eu acho que essa forma como a gente organizou, com ameaças subrepetícias, alguém vai levar o espelho do meu carro, eu vou ser assaltado, meu filho não chegou, eu vou perder meu emprego. Tudo isso leva você a uma reação de estresse crônico, mas que não é construtivo. Por exemplo, agora eu estou tentando parecer ser mais inteligente do que eu sou, falando coisa com coisa. Isso me dá um estresse. Então, eu uso essa energia positivamente. Mas quando você está preso no condicionamento, ou o teu filho não chega, ou você tem uma conta que não cabe. Não tem como pagar. Não tem como pagar, porque você se endivida em métodos de crédito cada vez maiores, isso não é utilizado como uma reação positiva. E isso vai toda hora, então você não consegue acabar aquele estímulo e você deteriora, você consome os teus mediadores em uma quantidade maior. Então, eu acredito que uma parte das doenças mentais hoje são decorrentes da forma como... São mais frequentes, porque hoje, mesmo com o mesmo conhecimento médico, quanto maior a cidade, maior a sua atividade econômica, maior a chance de você ter uma doença mental. Você sabe que uma coisa que a gente trabalha muito na pedagogia e na filosofia também é essa dificuldade de conviver com a frustração. E a gente, como não consegue conviver com a frustração por questões educacionais, iniciais, pela primeira infância, então isso leva a uma tristeza continuada, porque o tempo todo a gente tem que trabalhar com frustração. das pequenas às grandes. Você chegou num restaurante e está fechado. É uma frustração, porque você imaginava que fosse comer lá, mas é uma pequena frustração. E aquilo, de repente, a pessoa chora por causa disso, vai cortar o cabelo e não ficou do jeito que queria. Aí já é uma frustração, fica mal. Aí é o excesso de preocupação com coisas que não deveriam tomar tanto a nossa atenção, né? Então, eu não sei se é esse estresse que vai... Se a nossa educação está errada, se é a falta de diálogo, né? A gente vive a época em que o mundo virtual está falando mais forte que o mundo real. As pessoas preferem ficar no bate-papo do que falar assim, né? Pois é, mas você viu uma coisa, né? A frustração também é uma boa forma de incentivar consumo. Quer dizer, você só vai trocar teu carro, que está funcionando perfeitamente, se alguém mudar uma latinha ou um farol, uma lanterninha assim, e teu carro que funciona bem, mas você já sente um subnitrato de pó de mico porque mudou uma parte visível do carro. Você compra uma televisão de tela plana que vai durar até a Copa de 2000 e bolinha, e de repente a mesma televisão diz que saiu uma mais fina. Então, isso significa que você cada vez... Certos valores que você acreditou que te fariam feliz são fugazes. Então, para você combater essa frustração, você consome mais do que você precisa. E isso tem implicações tanto do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de consumo de recursos. Você vê, tem gente que faz fila para comprar um iPad X. E ele está com o novo já. E já está com o novo. Mas é que saiu o outro e ele precisa ir. E a empresa já tem um outro para lançar. Isso chama-se obsolescência percebida. Quer dizer, antigamente você comprava uma geladeira que passava de mãe para filha. Depois a geladeira quebrava. O pessoal falou, não precisa mais, basta mudar um layout que você se transforma em um indivíduo infeliz, porque aquilo que você trabalhou para conseguir, você não consegue fazer. Eu vejo isso com preocupação. Tem escolas hoje dando aula de empreendedorismo e dizendo que se uma criança, no início da adolescência, souber o que fazer, ganha três vezes mais do que a que não sabe com 15 anos de idade. Então, você está materializando um sentimento que se não... Que deveria ser de protagonismo. Ou de entender o mundo de uma forma mais lógica. De entender a ideia, que os gregos chamavam de conhecimento de humanidade. Pois é. Então, a gente ainda tem um exame que é muito parecido com decorar a enciclopédia britânica. Quer dizer, o vestibular vem distorcendo o processo educacional. Então, você estuda para passar numa... Você não vai ser feliz agora porque você tem que estar para uma prova para entrar numa faculdade. Depois, na faculdade, você vai ter que fazer um estágio. Depois do estágio, você vai conseguir um emprego. Então, de repente, você vai correndo a sua vida inteira perseguindo uma coisa que nunca chega. E isso também, eu acho, que é uma fonte importante de frustração. A gente continua daqui a pouco conversando aqui com o doutor Paulo Saldiva sobre esses e outros assuntos, poluição, felicidade, gaita. Gaita. A gente volta daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui. Mundo Melhor, nesse sábado, conversando com o doutor Paulo Saldiva. Eu queria falar um pouquinho, embora a gente esteja falando para o Brasil todo, mas São Paulo trabalha muito com esse conceito de bicicleta, de ciclista. Quer dizer, gostaria de trabalhar. Hoje, há muitas ONGs organizadas aqui querendo conscientizar a população para isso. E a gente tem alguns números aqui interessantes. De acordo com a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, o número de usuários registrados entre 2012 e 2013 triplicou. Atualmente, a cidade conta com uma malha cicloviária de aproximadamente 108 quilômetros de ciclovias e ciclorotas. Isso é suficiente? Isso é perto do Rio de Janeiro, por exemplo, de Sorocaba, até que é uma cidade, sem contar as grandes cidades da Europa. A Sorocaba, Rio Claro, algumas cidades do interior do estado de São Paulo tiveram prefeitos que investiram numa cultura de bicicleta para a mobilidade, não para o lazer. Eu comecei a andar de bicicleta desde moleque e continuei andando. Eu entrei na faculdade muito cedo, tinha aula natural, aula nacional universitária, e eu fazia isso de bicicleta e continuei fazendo e até hoje faço. E eu sinto duas coisas. Primeiro, é um certo preconceito. Não tem dinheiro para vir de carro? Vem de bicicleta? É, já tive gente que... Teve uma pós-graduadora minha, uma senhora, que me deu um carro, porque ela achou que eu vinha de bicicleta porque eu era pobre. Imagina eu chegar em casa com um carro dado por uma pós-graduadora, ia ter uma tromba. Minha mulher ia ter uma trombose, ia ter uma tromba que não ia desfazer muito tempo, né? Então, tem esse preconceito ainda que a bicicleta é uma coisa de gente pobre ou então de militante. É, gente chata. Gente chata, né? Gente de comunidades e tal, com um certo protagonismo. Mas você olha que em cidades menores, o modal de bicicleta chega a 20% da mobilidade. Na Baixada Santista tem muita gente, né? E principalmente... Sorocaba fica impressionado. Sorocaba o prefeito foi e colocou. Então, você pega esse pessoal que trabalha 12 horas por dia, quando é que eles vão fazer academia? Quando é que eles vão fazer... Então, o fato de ter uma locomoção saudável ajuda a promover saúde e reduzir o custo porque a manutenção de uma bicicleta é muito barata. Então, eu acredito que a bicicleta ainda no Brasil tem uma... Em São Paulo e mesmo no Rio que tem muito de orla, muito de turismo, de lazer, mas pouco de mobilidade. Eu acredito... Mesmo que seja 20 pessoas, eu paro às vezes no farol, o tiozão, assim, tem gente que fala, pô, tio, está andando e tal, eu gostaria de fazer o que você faz, mas não tenho coragem. Eu também morro de medo, por isso que eu estou vivo, né? Eu não consigo... É bom ter medo. É bom ter medo. Mas eu acho que... Vamos supor que 10% da mobilidade em São Paulo fosse de bicicleta. Quando tem um feriado prolongado, a população de carros em São Paulo reduz em torno de 20%. E fica muito melhor. E fica muito melhor. Quer dizer, 10% já é metade do ideal. Então, eu acredito que haverá um momento que São Paulo vai fazer como outras cidades, e não sei longe, Buenos Aires fez, Cidade do México fez, não estou falando de Amsterdã. É, que é espetacular, de Bruxelas. É, mas aí dá uma ideia, não, isso aqui é coisa de parque temático, de cidade de presépio e tal. Não, isso aqui é cidades com uma realidade cultural, Sorocaba, próxima da gente. Que tem uma topografia também que não é muito favorável para andar com bastantes ondulações e tal. Então, eu acho que a bicicleta é perfeitamente factível. Ela pode, eu imagino, todas aquelas linhas da CPTM, se tivessem bicicletários com bicicletas públicas, com o indivíduo vindo de treino e fazer a conotação, as conexões de baixa, de baixa quilometragem ali. Fazer as marginais inteiras de ciclovia também. Tem uma ciclovia muito legal na Marginal de Pinheiros, mas você entra e não consegue sair. Você tem quatro saídas, quer dizer, é feito para você ficar ali dentro. Não saia daí. Quando era para fazer que cada estação fosse um ponto para que as pessoas pudessem ir até as empresas. Veja, uma garagem na Berrini deve sair 300, 400 reais por mês. Eu preferia que a parte fosse dada em dinheiro para quem não vai estacionar o carro. Desse o incentivo econômico, o cara vem de bicicleta. Para pessoas de bicicleta. Então, acho que tem formas alternativas e muito eficientes para transformar a bicicleta em um transporte do século XXI. Agora, você sente que, por exemplo, esses dias eu estava... Não sei que evento que eu estava, estava em uma saída de um teatro. Aí o filho estava corrigindo o pai numa coisa, estavam falando de chuva, de desperdício de água. Falou assim, meu filho me dá aula de tudo agora. Fala de desperdício de água quando eu estou escovando os dentes, quando eu estou fazendo a barba. Você sente que tem uma geração surgindo com um pouco mais essa consciência ambiental de que tudo é finito, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente está no planeta água, a água não vai acabar. Isso. Aliás, se todo mundo for tomar banho na Terra uma vez por dia, não dá. Então, o que eu acho é que a minha... Aliás, é a única esperança que eu tenho. Nós temos uma geração que já foi... Porque a mudança não é tecnológica, nem é impossível fazer, ela é cultural. Quando você acompanha o debate, eu gosto muito de rádio. E eu uso muito rádio de notícias. São Paulo tem um rádio muito bom porque a gente fica muito tempo preso sem ir para lugar nenhum. E você, quando começa a ciclofaixa, alguma iniciativa disso, tem gente que fala, não, pô, mas eu estou perdendo, a bicicleta está atrapalhando o trânsito. Quando, na realidade, quem está atrapalhando o trânsito não é o excesso de bicicletas, é o excesso de carros. Então, existe toda uma cultura de pessoas que, ou por não ter tido na infância, agora tem condição de comprar, ou pessoas que foram, as gerações, o carro fez parte da lógica, que estão perdidos. E o incentivo é sempre para comprar o carro, porque é baixo IPI, facilita a venda do carro e tal. E aí, depois, não tem rua para todo mundo. Quer dizer, todo mundo que está à venda no Brasil inteiro vai saber que a cidade deles passou a ser um inferno. A cidade vira um deserto, no caso de São Paulo, um deserto quando não chove, por causa do deserto de cimento. Isso gera um calor que faz com que a chuva, quando vem uma frente fria, encontre uma região de baixa pressão, que é o ar quente, e com maior gradiente de temperatura. Então, em vez de chover homogeneamente, chove, ela entra mais rápido e chove que nem liga o chuveiro no meio. Então, vira uma piscina. E é o sonho de todo o prefeito, levar água e esgoto na porta de casa. No nosso caso, vem misturado. E aí, você tem... Então, você tem uma velocidade média, hoje, 10 km por hora. Do carro. Do carro. O Barbagato, o Fernão Dias Paz, o Anhanguera, os bandeirantes, andavam em Lombo de Mula 16. Da Alpa, a Rede de Vida, faziam uma minissérie, os bandeirantes chegavam antes. Em qualquer lugar, era capaz das tropas de burro na calçada do ladeira chegarem a Santos antes do que quando tinha um feriado. Então, a gente destruiu a nossa cidade, perdeu as varzas de rio, que eram parques para construir avenidas antes. injeçamos, ou colocamos tampa, como tomando a TI, ou então colocamos avenidas do lado, de tal forma que a gente perdeu os rios como espaço de lazer, e não ganhamos mobilidade. Então, não dá para entender o que a gente fez. Foi alargando, alargando, construindo mais e não ganhou mobilidade. Hoje, chegar na margem, no Rio Tietê, só se você cair de uma ponte, porque chegar lá, você não chega. Você não consegue chegar nesse lugar. Quer dizer, o rio, que era um lugar de lazer, que tinha os clubes, onde as pessoas remavam, nadavam. Uma coisa que eu não consigo entender, como é que o mundo todo consegue recuperar os seus rios, e preservar, e ver a importância que eles têm, embelezar, e atrair para turistas, e utilizar como barco, e a gente tem o... Ah, São Paulo é mais alto. Enfim, mas você tem cidades com dimensões parecidas, e que investiram, de fato, mesmo na limpeza dos rios, e na ocupação da população desse espaço. E São Paulo está bem servido de rio. Tanto que o projeto original, antes do Prestes Maia, era fazer canais, como tem nas grandes cidades. Você tem um hidroanel, você tem o Tietê, na zona leste e norte, você tem o Pinheiros, na zona oeste, você tem o Tamão do Atei, onde tem a Avenida dos Bandeirantes, era um rio. A 9 de julho está em cima do... De um rio. De um rio. Então, tudo isso que a gente podia ter feito, e ao longo disso, urbanizar a cidade com espaços de convivência, a gente... Eu não preciso ir longe. A Faculdade de Medicina da USP, da doutora Arnaldo, asfaltou o jardim para colocar o carro em cima. Se eu chegasse na Harvard, ou em Oxford, ou em Cambridge, eu vou asfaltar o jardim, eles vêm cá, que dava uma camisa meio diferente, uma camisa, e me internavam, porque isso é coisa de botucudo. E a gente fez. A gente destruiu. Tinha um candidato a prefeito de São Paulo, não vou falar não aqui, mas que a grande promessa dele era vou asfaltar em cima do rio Pinheiros e Tietê, soltar tudo. Isso. Como se fosse uma coisa maravilhosa. E quanto mais você fizer de via para carro, mais vai entupir. Mais vai entupir. Mais vai entupir. Então, mas isso é um sinal de uma visão antiga. Talvez essa pessoa estivesse achando que estivesse fazendo o melhor dentro dos valores dele. Mas esse valor não existe mais. Não tem nem energia para isso. Não adianta a gente falar que vai colocar um carro elétrico, porque a gente pode até reduzir a poluição, mas a mobilidade não. Então, não dá para transportar uma região metropolitana enorme baseada em transporte individual. Não cabe. No caso de São Paulo, você tem quase 4 milhões de um lado, 3 milhões do outro, vindo para a região central e indo todo dia. Você tem o Uruguai de um lado, do outro. Antigamente, você morava em Jundiaí, você trabalhava em Jundiaí. Hoje, você mora em Jundiaí, vem trabalhar em São Paulo. Quer dizer, as pessoas viajam 100, 150 quilômetros e você não tem um sistema de trem, você não tem um sistema, digamos, mais racional. Então, a gente penaliza muito. Aliás, não precisa muito. Você compra um apartamento hoje de 60 metros quadrados com duas garagens que tem 25 metros quadrados. Então, você se espreme em um apartamento e o teu carro consegue se espreguiçar. Quer dizer, você paga uma fortuna e abdica do espaço pessoal seu. E tem umas coisas de filme de terror, que se cria uma coisa que é para te servir, ela se apodera de você. É isso, aquele robô que fica louco. O Frankenstein, que se vira depois. O carro vai acontecer a mesma coisa. Você gasta uma fortuna de imposto, de manutenção e tal, e ainda está perdendo espaço de moradia para dar espaço para o teu carro. Paulo, falando agora um pouco de saúde, ligado a essa questão da poluição, quer dizer, muitos dos nossos erros vêm de uma dimensão cultura errada e de políticas públicas incorretas também. Mas o que o cidadão pode fazer? Ele imagina o seguinte, bem, o Estado deveria fazer isso e não faz, aquilo não faz. Agora, o que eu poderia mudar nos meus hábitos para ter essa consciência de não poluição, de cuidar do meio ambiente? Veja, essa é uma pergunta que sempre me frustra, porque tem pouca coisa a fazer. Ou seja, também varia muito do nível socioeconômico que você está. Para uma pessoa que mora, como eu, que moro perto da faculdade, eu posso vir a pé e ir usando caminhos alternativos, a cidade hoje não produz mais bem, ela vende serviço. Não dá para manter uma indústria em uma cidade. Então, você começa a vender comércio e tal. Então, o que você faz? O chaminé hoje são as grandes vias de tráfego. O nível de poluição em uma avenida hoje é quase três vezes maior do que o background, que é a média da cidade. Então, se você se afastar um pouquinho, tua dose reduz. Se você vem a pé, você pratica um esporte que ajuda a você melhorar a tua saúde. Se você rescalonar o teu horário, funciona. Se você tiver uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, é legal. Só que, vamos pegar o outro extremo. Se você morar longe e tem que ficar três horas no trânsito, se você bate ponto. Comida ruim é muito mais barata que comida boa. Você não tem tempo de limpar tudo isso. Você vai comendo um fast food, que é uma coisa rápida. Você come um churrasco grego com suco de anilina, você paga dois reais. Você compra uma maçã, é mais caro que isso. Então, a comida natural, ela é mais cara do que você comer comida ruim, com grande gordura trans. E isso que eu chamo de racismo ambiental. Isso acontece em uma cidade, onde as condições ambientais são piores em várias dimensões sociais, econômicas e, inclusive, físicas. e funciona em escala global. Um americano produz oito vezes mais gás de efeito estufa que um chinês. Só que o nível de poluição na China é oito vezes maior que nos Estados Unidos. Ou seja, eles usam muita energia, mas com uma tecnologia limpa. Ah, sim. Nos países do andar de cima. E a China, que está querendo crescer, produz muita energia, mas com uma tecnologia ruim. Às vezes, são as mesmas companhias que produzem equipamentos com características técnicas distintas, mostrando que, dependendo de onde você está, você tem um valor, digamos, de responsabilidade socioambiental distinta. E talvez porque um país como os Estados Unidos a população vá cobrar muito mais uma postura dessas empresas, de fazer essa energia limpa do que a China teria condições de fazer hoje. Exatamente. O sentimento de cidadania que fez isso. Aliás, você entra numa página da Associação Norte-Americana, da Agência Americana Ambiental, tem um idoso, uma criança e uma família. Você vai no Brasil, tem a selva, tem toda a coisa. Porque, lógico, nós temos que preservar a selva, temos que preservar os animais. Mas a gente também tem que fazer a sociedade protetora do ser humano. Eu sou médico, eu sou um biólogo de um bicho só. E eu acho que esse ser humano tem direito às mesmas proteções. Tanto que a legislação ambiental, por exemplo, tem umas coisas meio malucas. Em região remota, o nível de poluição tem que ser mais baixo do que numa cidade. Eu não consigo entender... É aqui que moram as pessoas. Por que a gente não pode ter o mesmo direito que as outras espécies? Então, eu... É até estranho isso. É estranho isso, mas essa é a lógica que a gente tem. Ainda por termos grandes áreas a serem preservadas, isso é uma parte importante da agenda. Mas na cidade, aí você tem um monte de gente que faz atrações, digamos, empresas que não são tão legais assim, que vão fazer ações ambientais no mato. Então, está lá, fila para fazer chapinha no mico Leão. Está cheia de empresa fazendo... Pagando isso. Mas, enquanto isso, você vende o teu produto pior na cidade. Então, eu acho que essa maquiagem verde é favorecida por esse tipo de dicotomia. Nós somos a mesma coisa. E, inclusive, quem está poluindo a Amazônia é o consumo das cidades. Quer dizer, as cidades... É nas cidades que passa a solução do problema ambiental. Somos nós que compramos madeira ilegal. Somos nós que queremos soja para ganhar dinheiro. Quer dizer, a cidade, por um fenômeno de escala e pela gestão ser muito mais fácil, porque depende de um prefeito. E pelo consumo, nós consumimos na região metropolitana mais ou menos 20% da energia do Brasil. Então, se você resolver isso aqui, você já faz um grande passo para ter uma vida mais sustentável. A gente volta daqui a pouco continuando essa conversa aqui sobre saúde e meio ambiente. Fiquem ligados. Bem, estamos de volta aqui no programa Mundo Melhor. Hoje, entrevistando o Paulo Saldiva, que tem um extenso currículo aí. É bom ver um cientista falando com tanta facilidade. É legal isso, né? Quando eu fui criado, eu achava que a ciência ia se resolver tudo. Eu vivia na cidade do Jetsons, né? Então, mas isso... Mudaram o script do filme e eu acabei caindo num outro enredo. E hoje, o que aconteceu? Nesse modelo, a economia e a política iam ter uma intersecção e não iam ser totalmente interdependentes. E hoje é o que aconteceu. E a ciência está premiando tudo. E resolvendo tudo, né? Pois é, mas isso não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Até agora, a academia passa a ser meio deslocada e o mais importante é você publicar na Nature, né? Porque você é julgado por seus pais e tal. Se você não abrir um caminho de comunicação mais eficiente, você acaba polindo a sua biografia, publicando nas melhores revistas, mas isso não se traduz. Não faz a diferença. Não faz a diferença. Por que você aprendeu a tocar gaita? Eu sempre toquei música, sempre namorei com a ideia de ser músico e eu tocava saxofone numa orquestra de jazz. E aí meu filho nasceu, meu filho tinha uma sensação de acordar assim, qualquer decibel, então eu não podia mais estudar à noite. Quando eles cresceram para ir para a escola e eu tive que participar muito de levar eles para a escola e trazer, usava carro, eu que andava de bicicleta fiquei desesperado com a perda de tempo. Eu falei, vou comprar um instrumento que eu possa estudar no trânsito. Então, de vez em quando, tinha gente que olhou, o que esse esquisito está fazendo? Porque eu ligava o rádio e falava, como é que eu faria essa harmonia e tal? Então, foi aprendido de uma forma absolutamente empírica, mas o trânsito, quer dizer, tudo na vida tem um lado bom, menos disso do sertanejo universitário, que os dois lados são meio ruins. Mas isso é uma coisa que me ensinou a aprender. Então, eu moro ali no Bixiga, dá para ver o centro da cidade, toda noite eu toco um pouquinho olhando a cidade que eu gosto tanto. Aliás, que lugar legal que é o Bixiga. O Bixiga é demais. Eu moro ali na Rua dos Franceses, então dá para ver o centro inteiro, dá para ver a Cantareira, a Zona Leste, dá para ver a Paulista. Então, eu tenho uma visão privilegiada de uma cidade que eu... Eu nasci em 54, por isso que eu me chamo Paulo, eu tive uma epidemia de Paulo, no quarto centenário da cidade de São Paulo, e eu tenho um caso de amor com essa cidade. Quer dizer, eu sinto que eu pertenço aqui. Então, eu sempre resisti à ideia de mudar ou de ir para um outro país, porque eu sinto que aqui eu posso ser mais útil. São suas raízes. São minhas raízes. Vamos tocar? Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Tocar em casa, no jardim, é uma coisa, mas tocar aqui na televisão é outra, né? Vamos ver. Eu vou tentar tocar, pode não dar certo. Uma música de um pesquisador da faculdade, que depois foi para o Instituto de Zoologia, que é o Paulo Vanzolini, que é um médico, e que... Um garoto que está tentando, né? Compor alguma coisa. É, compor alguma coisa. E ele pegou um tema que chama Cuitelinho, que é mais ou menos assim. Saiu quase bom. Nossa, que delícia. É legal, né? E a gaita cromática, você toca quase tudo. Então, eu acabo tocando jazz, acabo tocando coisa, e eu escrevia na perna, assim. Então, a gente... Para tocar... Eu desenvolvi um método de escrita muito rápido para dar tempo. No farol... Então, em vez de ficar tocando, ouvindo o celular, eu tocava gaita. E seus filhos tocam algum instrumento? Tocam, os dois são músicos. E isso foi uma forma... O que eu fiz nesse período também? Eu deixava livro no banco de trás do carro, porque aquele tédio se estendia a eles. Então, eles aprenderam a gostar de ler. E eu tocando, eles desenvolveram o gosto de tocar. Pela música também. Aliás, se eu tivesse tempo, eu faria uma rádio para criança, em São Paulo. Uma rádio que tivesse uma programação infantil legal, que contasse as notícias do mundo na forma que eles pudessem entender. e falta um espaço de escuta, porque as crianças passam horas dentro do carro sem ter o que fazer, ouvindo um noticiário voltado para o adulto. Mas o Brasil tem música infantil de qualidade, desde o Vila Lobos até gente mais moderna. Tem histórias muito legais. Pegava um contador de história, não precisa de muito, digamos, preparo. Você pega um ator infantil, ele consegue contar a história sem nada, quase. E seria um espaço legal de fazer. E o rádio. É legal você falar dessa coisa do rádio, da importância do rádio também, porque o rádio desenvolve uma parte da inteligência que é diferente da televisão e da internet, porque você não vê, você imagina. Pois é. Você ouve a voz e imagina. Ele tem muito do livro. Que é muito do livro, que é contação de história. Que é contação de história. Como tinha aquelas novelas no rádio, você imaginava aquelas situações e você desenvolve uma criatividade diferente que é você estar vendo tudo, como na televisão. E não tem, como o rádio tem uma sensação de cumplicidade entre a pessoa que fala e a pessoa que escuta. Tanto que muitas das pessoas, essas rádios hoje têm Facebook, têm comunicações, e você percebe que começa, é uma coisa bem legal de ouvir. É um aconchego, assim. Você se sente realizado como médico? Você escolheu a profissão correta? Eu escolhi. Eu acho que a ideia, se tiver alguém mais novo vindo, não tem uma opção só. No fundo, você tem a vida a te dar várias opções e você acaba escolhendo. Se você fizer uma coisa legal e se aprender a gostar, dá certo. São várias as possibilidades. Você quis ser médico por quê? Meu pai era médico, mas eu não queria ser que nem meu pai. Meu pai, eu queria ter uma vida, me fazer por eu mesmo. O pai era um médico de bastante sucesso. E eu resolvi estudar como é que as pessoas adoecem. Eu fui ser patologista. E, de alguma forma, também eu rejeitei uma coisa que era de... Eu resolvi ficar na universidade com todas as consequências, vantagem e desvantagem de estar na universidade. Você tem uma liberdade enorme, mas você não tem o mesmo retorno econômico que você tem de forma. Então, eu... Mas isso me deu uma satisfação enorme. Eu, antes de vir para cá, eu estava dando aula para os alunos da faculdade. Nós estamos montando agora um programa para ver se a gente consegue colocar o que a Faculdade de Medicina produz de curso aberto para o Brasil inteiro, porque nós temos 223 escolas médicas. Então, faz parte da nossa obrigação colocar as nossas aulas, as nossas anotações, as aulas gravadas, para qualquer aluno, qualquer... Poder, de qualquer faculdade, ver o que a gente está fazendo. No começo, as pessoas têm medo de ser exposto, né? Mas... Porque, talvez, a gente não seja tão bom quanto a gente imagina que é. Mas eu acho que isso é um papel... E até ter medo... Você está falando do medo? Até ter medo de não se achar tão bom? Isso é bom, né? É, eu acho... Faz com que você melhore, que você se aprimore, que você tenha mais preocupações. Mas como o professor tem medo de ser avaliado, né? Eu acho que ele avalia os outros, mas por ele saber o que ele talvez pensa durante a avaliação, ele fala... Eu não quero que ninguém pense dele o que às vezes ele pensa dos alunos. Mas a avaliação tem um aspecto formativo, como você está falando, que permite a gente... Melhorar, evoluir sempre, né? Melhorar. Eu acho que a gente... Em várias escolas, a Harvard faz isso, o MIT faz isso, de ter um open, um curso aberto. Se eu quiser ver o curso de cálculo do MIT, eu posso. Eu não vou ter um diploma. Mas qualquer pessoa do mundo pode fazer. Eu acho que isso é uma função que talvez na minha idade, que eu já publiquei as revistas que eu tinha que fazer, que eu já tenho praticamente tudo. O que eu vou fazer nos próximos 10 anos que é o meu tempo acadêmico? Eu vou me dedicar a mais ou menos isso, a tentar ver se a gente consegue que a Faculdade de Medicina da USP tenha um protagonismo muito importante. Quando a gente discute saúde, a gente fica muito no nosso mundo e na falta da gente ter o protagonismo que a gente devia ter, vem alguém e coloca um modelo que talvez não seja o mais adequado. Então, eu acho importante a gente, pelo menos, expressar o que a gente quer e o que a gente acha que deve ser feito. Isso vai ser de uma utilidade incrível, né? Você imagina quantos professores gostariam de estudar aqui na USP e até conhecer um pouco de perto o que os professores fazem. De repente, você está lá numa região do Nordeste do Brasil, do Sul, do... Ou uma faculdade nova que está ali, está começando. Eu acho que isso é importante. E na medicina, a gente tem que estudar. Todo dia eu estudo. Mas tem duas qualidades que eu acho que vão distinguir um bom médico de um médico médio. É compaixão e generosidade. Se você não tiver essas duas qualidades, esquece. Vai fazer endoscopia, vai fazer exame de laboratório, vai fazer uma coisa que não te envolva com o paciente. Então, eu acho que isso tem que acontecer. Compaixão e generosidade. Generosidade. Se você não tiver essas qualidades, e você não ensina isso, mas você pode estimular, dar espaço para isso. Então, um aluno que resolve fazer... Isso vai ser montado por alunos, esse curso virtual. Se um aluno de uma faculdade de medicina resolve perder o tempo dele para ensinar alunos de faculdade de medicina outras, ele vai ter... O indivíduo que pegar isso, ele vai desenvolver essas habilidades que eu acho fundamentais porque ele vai ter que doar o seu conhecimento, talvez não para um aluno, mas para um paciente, para falar com a família, para explicar o que acontece. Se ele não tiver isso, esquece. Aliás, a palavra... As duas palavras são muito bonitas. Eu estou pensando aqui com paixão, porque esses dias eu estava vendo filmes do Oscar e aquele 12 anos de escravidão, eu ficava pensando muito assim, meu Deus do céu, isso é ausência absoluta de compaixão, é não compartilhar a dor do outro, é não compartilhar a paixão do outro, é não me colocar no lugar do outro. E na medicina tem muito a ver com isso, porque se o médico vira um, sei lá, um burocrata, meio frio, é como se... Não, já morreram tantos assim, é mais um que vai e tal, se ele tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender a dor do outro, ele vai ser um médico muito melhor. Você sabe que muito médico foi para melhor depois que ficou doente. Eu tenho a impressão, eu acredito em Deus, mas eu acho que mais gente mudou para melhor em UTI do que em igreja. E eu acho também que quando você está ali querendo viver, você fala, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer de melhor se eu sair dessa? E eu desconfio que muita gente vai para a igreja, não porque, mas porque tem um problema e procura uma solução para os seus problemas. Então, os problemas têm uma capacidade transformadora. Então, vários médicos que ao se sentirem doentes e compartilharem aquilo que eles nunca imaginam, se colocaram no lugar do outro e sentiram, eles saíram melhor do que entraram naquela UTI. Então, eu acho que faz parte de uma das coisas imateriais, não curriculares que uma faculdade de medicina tem que fazer é estimular nos alunos a compaixão e não fazê-los sentir mais fracos porque são compassivos, mas mais fortes por serem compassivos. Interessante isso, como a experiência da dor ela pode nos fazer uma pessoa, a gente tem medo da dor, tem medo do sofrimento, mas se a gente tem a capacidade de aprender com o sofrimento, a gente sai melhor do sofrimento, sai melhor da dor, sai mais humano. Você imaginou um mundo que você só tem... Vai viver só na Disneylândia que toca música, vem em fada, o mundo seria absolutamente insuportável. Você não pode ser feliz o tempo todo, senão o conceito de felicidade não resiste, porque você só vai saber que você está feliz se você esteve triste. Aliás, o que... E a ideia de a gente separar a doença do médico é como se a doença fosse uma outra coisa. Uma causa de morte, infarto do miocardio. Eu posso dar um remédio para alguém que a pessoa nunca mais coagula. Muito bem, isso é a doença. Quer dizer, o que te manteve vivo pode ser que no futuro venha a te matar, um desequilíbrio. Então, é tudo mesmo um processo. O processo de entupir um vaso por um trombo faz parte do que te manteve vivo. Quem não tem isso, por exemplo, é hemofílico. Esse sim tem uma doença porque ele perdeu um mecanismo importante de manter a vida dele. A mesma coisa você pode explicar para câncer. Quer dizer, doença e saúde fazem parte do mesmo processo. Assim como dor e alegria fazem parte do mesmo processo. Se o indivíduo não entendeu isso, ele não consegue ser médico. Você sente que esses estudantes que estão chegando para serem médicos, a medicina continua sendo um dos cursos mais procurados no Brasil e tal. E isso está ligado a quê? Você tem essa aspiração bonita do médico ou tem... O que leva alguém a querer ser médico? Tem tudo que as emoções humanas têm. Você tem, digamos, vaidade, você tem vontade de ganhar dinheiro. Tem pai e mãe que influenciam também que sonham com isso. Tem pai e mãe que influenciam com isso. Minha mãe queria que eu fosse médico. Então, mas as pessoas às vezes querem ter essa imagem e tal. Agora, tem uma fração de pessoas que me dá muita alegria. A gente tem essa atividade. Nós temos, por exemplo, estava discutindo o papel deseducativo do vestibular. Mas esses indivíduos treinaram para fazer uma prova. Todo o sistema hoje educacional empobrece porque é o baixo dele. Empobrece, mas você treina para fazer uma prova, não para você ser um melhor indivíduo. Mas esses indivíduos aprenderam. Muito bem, nós temos um cursinho para aluno carente, uma média de ensina, absolutamente gratuito na faculdade. Os alunos não ganham nada. Temos 200 alunos que a gente forma por ano. e esse pessoal dá o maior sangue para isso. Isso eu coloquei como atividade extracurricular à noite e eles ficam até 11 horas da noite ensinando gente que não pode pagar. Isso é um treinamento para ser médico. Isso é um treinamento para ser médico. Essas qualidades fazem parte de ser médico. E tem, eu diria hoje na faculdade de medicina, uma fração expressiva de pessoas que nascem com preocupações éticas, com respeito. respeito e tal. O que você falou, compaixão e generosidade. É, porque você tem que ter um lado, você tem que entender o que se colocar na posição e estar disposto a doar. Ou seu tempo, ou seu tempo de estudo, ou vou me dedicar a estudar o caso dessa coisa, vou dedicar meu tempo a cuidar, vou dedicar meu tempo a conversar e compartilhar as dores, as inseguranças que a pessoa tem. Então, eu acho que esse, até eu como patologista, eu vou entregar um atestado de óbito. Eu chamo a família. Porque eu dou uma doença lá, púrpura, adenó, que chão em lá. Uma família que às vezes não tem condição de entender o que é aquilo. Não, você tem que explicar, porque morte pinta a culpa. Se eu tivesse feito tal coisa, e a maior parte dessas culpas são inexistentes, são fantasmas que a gente cria. Já basta a dor da perda para você colocar outras a mais. Então, eu acho que até na hora de você explicar do que um ente querido seu morreu, você precisa dedicar seu tempo a fazer isso. Porque cada um é único, né? Pois é. Essa capacidade de enxergar cada um como único, cada família como única família. Você já passou pela experiência de muitas pessoas que morreram na sua mão, com médico, mas esse é o primeiro filho daquela mulher que está morrendo. E tem que compreender isso, né? Como um juiz que julga, se ele julgar todo mundo igual, é um horror, né? Se ele não tiver a capacidade de perceber que além do processo tem uma pessoa, além do prontuário médico tem uma pessoa, né? Por isso que eu acho que se eu tivesse que dar... Agora, não adianta dar curso disso. Ou a instituição é assim, você faz por exemplo, ou você vai fazer um curso... Você pode ter até um curso de humanidade ou de valores humanos, espirituais, mas se a instituição não praticar, se aquilo não estiver na cultura da instituição é mais um... não gruda. Quer dizer, ou você faz ou você não adianta ensinar isso. Paulo, obrigado pela sua presença aqui, uma honra de receber. É uma honra falar com você, Xalita, falar com seus telespectadores e para mim eu vou para a casa mais feliz. Podemos terminar com você tocando uma coisinha? Vamos encerrar o programa? Quero agradecer a sua audiência e guarda... Isso não vale só para médico, não, vale para todo mundo, né? Imagina essas duas palavras aqui, compaixão e generosidade. O Sobertime eu acho legal. Obrigado. Um abração, tudo de bom. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho